Saudações pessoal, hoje é dia de falar de história Volkswagen a bordo desse belíssimo tributo de um ícone da arrancada norte-americana que é o Winchpincher. Para quem gosta de Fusca, esse carro era um modelo de preparação, ele foi montado inicialmente na década de 50 e esse tributo homenageia essa história toda, mas a gente vai contar tudo isso em detalhes a partir de agora, então aumenta o som e vamos conferir. Muito bem pessoal, olha só que maravilha esse Fusca para nós que gostamos dessa cultura Volkswagen a ar. Realmente, esse projeto é sensacional. Eu vou chamar até aqui para chegar aqui, chega aí Zé Ricardo. O Zé Ricardo de Oliveira, Zé Ricardo, prazer revê-lo. O Zé Ricardo foi uma das primeiras pessoas que acreditou no trabalho da garagem porque a gente fez aquela matéria com o Zé R3, que ainda era uma matéria escrita com fotos e tal, e isso foi há quase 20 anos, daqui a pouco vai fazer 20 anos, né? Sem cabelo branco, né? E é bacana vendo a história, a linha do tempo, como a coisa vai indo e tal. Bom, antes de falar do Fusca propriamente dito, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O Zé Ricardo é uma pessoa muito conceituada no segmento de antigos, organizar eventos, cuidar de frotas, e agora fala do museu também, que a gente quer ir nesse museu aí para mostrar. Sim, sim. É, eu sempre gostei muito de carros antigos, principalmente da linha Volkswagen. Minha paixão sempre foi a linha Volkswagen, mas sempre quis fazer projetos inusitados, mas não tinha dinheiro para fazer, né? Então quando chegou aí perto dos 25, 30 anos, aí eu consegui desenvolver algumas coisas, e aí sim comecei a prestar serviço. Eu pensei, bom, o único jeito de eu estar perto desse pessoal que gosta de carros antigos e que curte, que é o que está no meu sangue, era prestar serviço para eles. E daí surgiu as R soluções automotivas, que isso comecei os trabalhos em 1996, e aí aquela coisa de realmente galgar para conseguir credibilidade aí com todos os clientes, tudo, né? E fiz vários projetos diferentes, o Belotti acompanhou vários, inclusive. E fiz bastante recriação, né? Fiz essa recriação agora do Intipincher, que não é uma recriação, é um tributo, né? Porque o carro não é exatamente como era na época, mas eu fiz a recriação da Brasília do Ingo Hoffman, fiz o do Fusca Fittipaldi, então fiz alguns trabalhos bastante relevantes aí. Inclusive até comentar aqui de um evento que o Zé Ricardo organizava, que era de Clássicos Nacionais, porque era incrível aquele evento, na época não tinha nenhum carro nacional, né? Mas se o senhor levaria o Opala lá, seria bacana demais, né? É, Clássicos Brasil, isso na verdade foi um sonho de muitos colecionadores de automóveis antigos nacionais, né? Porque os carros nacionais nunca foram a cereja do bolo, sempre foram, na verdade, um complemento de todos os eventos, né? E hoje a gente vê, na verdade, a força que tem o carro nacional, que nada mais é do que as memórias afetivas que nós temos desde a nossa infância. E nós com 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade, é o que a gente mais curte. Então o carro nacional hoje aflorou demais. E naquela época eu sempre quis idealizar um evento de carros nacionais, que era o Clássicos Brasil, mas queria fazer um concurso de elegância de carros nacionais, né? Pode ter um contraponto aí, mas eu acho que a gente tem muita história com carro nacional, e eles são extremamente relevantes para a nossa história, né? História Brasil, que eu digo. E aí juntamos vários amigos aí, todo mundo levantou essa bandeira comigo, né? Eu fui o liderizador e organizador do evento. O evento foi um sucesso, né? Mas aí, na verdade, a minha vida profissional tomaram outros caminhos aí. E aí, na verdade, eu deixei o Clássicos Brasil guardado na gaveta, com tudo na memória, pronto para reativar a qualquer momento, mas deixei ele na gaveta por enquanto, né? Bom, maravilha. Agora a gente vai falar deste tributo, que é um carro sensacional. Bom, o Ricardo fica à vontade aí para falar sobre o carro, sobre a história do Winter Pinter original, enfim. A gente depois vai cobrindo com as imagens, mas fica à vontade aí para falar. É, a história é muito longa, eu vou tentar encurtar o máximo possível, senão a gente vai ficar falando aqui um monte de tempo. E eu fiz questão de estudar bastante sobre o carro, né? E o carro, nos anos 50, a Emp surgiu ali com o propósito de dar suporte para algumas peças que o carro tinha deficiência nos anos 50. E aí eles viajaram para a Europa, inclusive tiveram na época com o Grand Hill, e por isso que tem as rodas BRM até hoje, né? Essas rodas são muito bonitas. Ele era representante da BRM na época, e por isso que tem as rodas BRM até hoje. Essas não são as rodas originais, são as rodas que fabricam hoje, mas o projeto veio daí. E aí começaram a fazer muita arrancada, né? Começaram a fazer muitas peças de performance para o carro, e aí eles perceberam que poderia virar um negócio, né? Eles montaram uma concessionária Volkswagen na época, que se eu não me engano chama Econovagen, posso estar enganado. E aí eles começaram a traçar um caminho realmente de performance, né? E para conseguir decolar essa imagem de performance com a empresa que eles tinham montado, nada mais claro para eles, né? De que o caminho seria as provas de arrancada, que nos Estados Unidos bombava isso. Sem dúvida, a cultura deles é quarto de milha, né? Quarto de milha. Lá nos Estados Unidos é quarto de milha, tudo. E aí fizeram vários carros, vocês devem lembrar aí, de outros carros com outras pinturas, não tão psicodélicas e não tão bem elaboradas, vamos dizer assim, mas sempre muito bem detalhadas, né? Os carros da Impro sempre foram carros bastante detalhados aí. E esse carro, quando foi meados dos anos 60 aí, abriram o regulamento e aí eles podiam participar com o carro Força Livre. Aí o carro era todo em fibra de vidro, todo aliviado, teto rebaixado, tinha o mínimo de coisa possível dentro. E fizeram um motor que era um puta de um canhão, se eu não me engano, era um 2250, se eu não me engano. Sim. Ou próximo disso, com 2,48 e aí fizeram realmente o canhão e ganharam várias provas. E pra dar mais sabor a tudo isso e pra realmente marcar a Impro naquelas provas, eles tinham uma amiga que era uma artista plástica na época, que era a Molly Bobak, que aí eles pediram pra Molly fazer um desenho diferente no carro, que eles estavam com uma pintura legal, mas não era nada diferente. E a Molly fez esse desenho, na hora eles adoraram. E aqui marcou a Impro, né? Todo mundo lembra desse carro, tem várias recriações e tributos no mundo inteiro, né? Eu falo recriação e tributo, por quê? Porque recriação é o que você faz exatamente como era na época, com o processo que foi construído o carro, com os mesmos materiais, com a mesma proporção com tudo. Sim. É o que eu fiz com outros carros. Esse daqui eu quis fazer um tributo. Por que um tributo? Porque primeiro, eu tenho cabelo branco, não dá pra andar com o motor 2 e tralala na rua, não vou participar de Palavra de Arrancada. Então o que eu quero aqui, que é o que eu já fiz bastante, é levar meus filhos pra escola. Então aqui eu fiz um tributo do carro, né? Então eu ando com o carro pra onde precisar ir, me divirto muito com o carro, o carro chama muita atenção. E a ideia, na verdade, era realizar mais um sonho meu, né? Então esse era um dos sonhos que eu via na revista Hot Volkswagen, Volkswagen Trends, aquelas reportagens antigas, e eu via o carro, eu falava, puto, um dia eu quero fazer um carro que nem esse. E apareceu uma oportunidade de fazer em adesivo, por mais que vocês não acreditem. Ah, isso é uma característica bacana, às vezes você falasse mais sobre isso, né? Adesivo. Isso é um adesivo americano, de uma qualidade, assim, espetacular. Eu fui com um amigo, eu peguei algumas amostras e eu falei, puto, acho que dá pra gente fazer mais ou menos o que era, né? E o adesivo tem mais ou menos aquela imagem, né? De profundidade, de tudo que tem a pintura. Então a brincadeira foi realmente fazer em adesivo, pra realmente ter um desafio aí, de desenvolver alguma coisa nova, e não somente a pintura, que realmente a pintura é fantástica, mas o adesivo foi muito divertido, e o mais divertido é conseguir aflorar, pela minha memória, né? As lembranças. Todos os detalhes de proporção, porque o carro foi feito literalmente na unha, pelos detalhes que eu conheço do carro, pelos vincos, por tudo. A gente pegou a foto original do Winch Pint, eram as fotos antigas, e fomos ampliando, e aí chegou no que chegou aí. Acho que tá muito próximo do que é o carro original. Sem dúvida. Bom, aqui a gente falou da parte estética, com adesivo, a parte histórica, que é sensacional, a gente sempre fala no canal. E agora, bom, esse é um Fusca 69. Agora vamos falar, rapidamente, da parte mecânica, e esse escape aqui, realmente, dá uma olhada nesse ângulo, né? Pode ser a capa do vídeo essa, né? É fantástico. Fala um pouquinho sobre a mecânica aí, por alto, assim, pra gente ter uma ideia. É, a parte mecânica, o carro originalmente, né, por ser um Fusca 69, ele tinha um motor 1.300, que por ser um tributo, virava um grande passeio. Mas aí, no momento, eu achei que, realmente, o carro demonstrava a vontade de fazer o motor um pouco mais bravo. Não o que era na época, com um comando Amp e duas Weber 40. Então, é um carro gostoso de andar, não é um carro extremamente forte, mas tem aquela emoção, né, de ter o comando embaralhando, né, de ter o barulho de escape e tal, que é literalmente isso, né? Sem dúvida. E esse escape, qual o tamanho dele, em termos de dimensionado, enfim? Não, na verdade, aqui, a gente fez o escape somente à ponteira, né, por ser um tributo. Ah, sim. Ele não tem um escape totalmente preparado pra ter performance, que a ideia não era ter performance, e 100% ele tem o visual mais ou menos do que tinha na época, né? Então, esse escape participa de todo esse tributo aí. Ah, muito bacana. Bom, pra fechar os detalhes do tributo, falar da parte interna, dos bancos e tal, e depois, claro, a gente vai mostrar ele rodando, né, se já viram alguma coisa aí. Cara, esses bancos são lindos demais. É, os bancos, eles são o Amp, o Amp Sport, e aí eu tive que ter uma certa criatividade, meio que uma licença poética, do que fazer na parte interna. Então, você percebe que o carro, ele tem os bancos dianteiros, tem banco traseiro, então os meus filhos vão pra escola junto comigo. Sim, não, isso é bem bacana. Com cinto de segurança, tudo, mas eles vão junto. E o carro tem som, né, pra justamente curtir o tributo, né? E na parte interna, o carro era todo pelado, original, ele não tinha nada disso, não tinha painel, não tinha nada, ele tinha um relógio pendurado que era só contar giros, que é realmente pra quarto de milha. Então, aí eu tive que ter algumas coisas que seriam licenças poéticas aí, que é essa lateral em alumínio, né, toda parafusada. Então, pra meio que compor o contexto aí, que não era exatamente como era o original, né. Não, fantástico. É um projeto muito legal, a gente tava pra gravar, a gente tava pra gravar antes, né, teve, o Zé Ricardo fez um evento também, não consegui ir no dia, mas tá registrado aqui, devidamente registrado aí pra posteridade. E, logicamente, no reencontro, enfim, a gente se fala de vez em quando, mas em vídeo, né, então marcam também, né, depois de todos esses anos. Zé, obrigado aí. Obrigado, Belote. Obrigado. Parabéns. E também, futuramente, falaremos com ele num museu, aí, lá de, um museu fantástico, né, lá em Campo Jordão também, que é uma iniciativa sensacional de memória, preservação e escola também. Mas a gente vai falar isso num vídeo próprio, em breve, aqui na garagem. Então, obrigado novamente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e curtam aí o som que tá muito legal. Tchau. Muito bem, pessoal. Como vocês viram, ele é um pouquinho ruidoso, né? Esse carro tem que andar, o freio de mão já tá solto, você tem que andar com ele do modo mais... Dependendo do lugar onde você andar com ele, é complicado, né? Cara, eu achei o projeto sensacional, porque a história do Inti Pintcher é muito legal, né? Porque, na prática, os caras foram... Olha, olha. E ele tem um torque legal também, eu tô em terceira aqui. Mas ele é bem ruidoso, né? Imagina você ligar isso, cara? Na garagem do meu prédio. Meu Deus! Ia dar um probleminha só lá no condomínio, né? Porque eu paro meu carro no menos quatro, né? Você imagina? Cara, o que é interessante, cara, porque, viu, ele provoca um efeito visual no mínimo curioso, né? Incrível, cara, incrível! Incrível! A sacada toda não é a potência em si, é o conjunto, cara, visual por conta dos adesivos e a gente junta também, logicamente, o som desse escape, né, cara? Viu? Fantástico! E eu achei interessante, porque a gente pega o Intipinter original, né? E esse é um tributo, eu achei legal, o Zé Ricardo é um cara que eu conheço há vários anos e eu gosto muito. Opa! Calma aí, parabéns! Ah, bacana! Não, pessoal, vem elogiar aqui. O Zé Ricardo, como eu tava falando, é um cara que eu conheço há vários anos e ele faz um trabalho muito legal. E os projetos que ele monta também são igualmente fantásticos, né? Carros bem acertadinhos, bem pensados, né? Que seguem uma proporção de época, seguem a ideia de projetos de época, sabe assim? Que nem esse carro, né? Sabe? Não tem nenhuma modernidade, tá? Roda grande, nada. Isso que é muito legal. Cara, você imagina eu passar com isso no túnel? É. Incrível. Realmente. Cara, não tem como passar despercebido. Não tem como passar despercebido, como eu falei, pelos adesivos e logicamente pela combinação de fatores, né? É impressionante, cara. Logicamente, o som é legal, assim, o projeto é legal por conta do contexto, né? Claro. Mas, meu, é muito bacana, cara. Mas é barulhento, né, cara? Realmente, meu, é uma doideira. Imagina como toca alarme de carro e tal, porque, meu, ele não é nada discreto. Mas, logicamente, essa licença poética do som, cara, é sensacional. Ficou muito legal. Ficou muito legal. É isso aí, cara. Dá mais uma voltinha aqui, porque... É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri